Fora Incanás! Fora Incanás! Eu quero agradecer o Dom João a meu convite, o Bispo de Ocesan de Bom Jesus da Lapa, viemos juntos porque nós temos a confiança na pacificação e na conciliação. O povo aqui quer água, quer tranquilidade e quer que a justiça corrija esses prejuízos que estão fazendo nessas nossas nascentes. E os quatro ou cinco rios que estão tendo aí fora, aí estão sendo adevorados. Então a gente está pedindo à justiça que faça justiça para conservar as nossas águas do Rio de Correntina, Rio Arrojado, Rio Fumoso e mais outros rios que tem por aí. Então eu pego com Deus e a autoridade que corrigir isso mais do possível. Estou de idade, mas venho aqui lutar pelo meu direito. Eu tenho o direito de lutar pelo meu rio. Eu tenho o direito de lutar pelo meu rio. Com certeza esse povo participará de decisões importantes para botar fim nessa grande luta, nesse grande projeto que nós queremos para a Coritina, que é um projeto de vida. O Rio Carretinga! A toda a galinha de ovos de ouro, que são os nossos rios, que são as nossas águas, as nossas fontes. Agora a água está lá embaixo, vem aqueles de outros lugares tomando conta do nosso direito que nós temos. Mas é por essa luta, e esta luta nós vamos vencer. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Onde a gente está hoje, é próximo ao Rio Santo Antônio, é na margem do Rio Santo Antônio. Já o rio secou mais de 50 quilômetros, que eram 90 e poucos quilômetros, hoje está com 40 e poucos. E a água está muito pouca, a gente está sentindo acuado pelo tal de agronegócio. Porque tudo que eles veem é descendo de cima para baixo, e o rio vem descendo e eles veem atrás de água. E a gente que está subindo para colocar o gado, não tem água mais para o manejo do gado, está ficando difícil. O rio é importante para todo o oeste da Bahia, não só para a população. O rio aqui é fonte de vida, e a justiça federal não pode se omitir perante as agressões da região. Se o povo não tomar cuidado, o negócio vai acabar com tudo. E essa busca ali, o que foi feito, foi a sociedade de modo geral. Você vê que é tão provável que nenhum movimento tem morrido na ação. Estou aqui, eu 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 estou aqui. Atenção, o tempo que o povo vem falando, vem chamando, e a justiça do Estado é um imobilismo. O Cerrado é o maior contribuidor de água do país. O Cerrado é o berço das águas do Brasil. Temos que zelar do Cerrado e queremos o Cerrado em pé. Essa luta é todos nós. Nós não vamos recuar, nós vamos avante. Nós somos consumidores de água, nós somos afluentes do rio. Quando alguém estava falando que esse povo que estava defendendo, era os, como se diz, era os bandaleiros. Não é os bandaleiros, é o povo que está defendendo os seus direitos de vida. E eram terroristas. Dizendo que eram os terroristas. Então eu quero falar, se for terrorista, eu também sou um deles, quero ser um deles. E outra vez eu repito, se for para defender as águas e defender também o direito de meus filhos e meus netos, se possível for, eu sou obrigado a derramar o meu próprio sangue a defesa desse nosso objetivo.